Há um defeito que é típico das pessoas do século XX e XXI. E duvido que alguém conheça uma pessoa que não tenha esse defeito. Se alguém conhece, eu peço que me apresente, porque deve ser uma pessoa muito especial. Sabe que defeito é esse? É o defeito de não saber esperar. Como é difícil para uma pessoa que foi formada com todas as facilidades da técnica, da tecnologia, da ciência, esperar um pouquinho. Nós funcionamos assim. Aperta um botão, liga a luz. Precisa de algo gelado? Tem a geladeira. Quer esquentar algo? Põe no micro-ondas. Tudo rápido, tudo funciona rápido. E as pessoas perdem a paciência muito fácil por isso. Porque não aprenderam a esperar. Os ritmos naturais com os quais a humanidade foi acostumada pelas circunstâncias ao longo dos séculos, isso nós perdemos. E o resultado é que nós perdemos essa grande qualidade. Saber esperar. E hoje a liturgia nos dá um exemplo nessa matéria. O exemplo supremo. Quem nos dá o exemplo de saber esperar, o exemplo da calma, é o próprio Deus. Nós temos aqui a criação, sendo narrada pelo Gênesis. Uma linguagem extraordinária, cheia de simbolismos. A criação narrada em seis dias e depois Deus descansa. Seis dias simbólicos, que segundo Santo Agostinho, podem ser milhares e milhões de anos. Está bem. Deus que podia criar tudo de uma vez só. Podia criar tudo prontinho. Deus cria primeiro a luz, depois separa a luz das trevas. Cria isso, cria aquilo. Só depois vai criar o homem. Por quê? Para nos ensinar a fazer as coisas com calma. Cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu lugar. Então vamos pedir nessa liturgia que nós aprendamos a esperar, que nós aprendamos a ser calmos. aprender com quem? Com o próprio Deus. Se alguém sente em si aquela agitação às vezes, aquela febrecitação, aquela impaciência, está aí o exemplo supremo. Deus, na hora de criar, fez em sete dias. Não fez tudo de repente. Vamos pedir a Nossa Senhora, a Virgem pacientíssima, sereníssima, calmíssima, como se vê em qualquer imagem dela, que ela nos infunda. Essa serenidade, que nos vai dar forças para enfrentar tudo o que vem nessa vida. É muito mais fácil, é muito mais eficaz, a luta da vida espiritual, e até a luta da vida, quando ela é levada na calma, na paz, na tranquilidade. E é nessa intenção que eu lhes deixo a benção agora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.